Direto aqui da Rigoto, hoje a gente vem só com notícia boa. Quem participou da live, da última live da Rigoto, não esquece, né, Carol, porque tava maravilhosa. A Carol foi, assim, uma showman incrível, né? Ah, e seus olhos dela, mas eu sei que vocês gostaram, porque várias me mandaram, tipo assim, ah, vai fazer live, vai fazer live. Daí eu me juntei aqui com a Thalisa e a gente começou a maquinar e vai rolar live dia 30. Vai rolar dia 30, gente, com preço único no seguinte item, marca a cor, olha aí aqui, ó. Eu até peguei nas cores do verão, pra você ver, é de verão mesmo. É. Nos vestidos, nas placas, nos blazers. E nas calças. E nas calças. Com preço único de dois... Dois sete nove. Dois sete nove, só na hora da live. Então não tem como perder, claro, as peças são limitadas, então tem que botar o lembrete pra entrar na live da Rigoto no dia 30 às... Dezenove horas. Às dezenove horas. Marroba Rigoto, Porto Alegre. Então, ó, esperamos vocês na live. Eu vou tá lá, hein?